Distribuição Mega Filmes Burbank, altitude, 5 metros e 10. Visite as sequoias gigantes. Ei, Pluto, o trem vem vindo! Depressa, Pluto. Você aí, não permitimos clãs. Entendeu? Trem com destino Albuquerque, Amarilha, Azulz, e todas as cidades do Oeste. O que é isso? Todos a bordo. Vamos, vamos. Você quer ser expulso do trem? Quero que eu vou tirar você daí. Está tudo muito bem, Pluto. Por favor, os bilhetes. 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 Você aí. Esta mala tem que ficar lá em cima, entendeu? Tudo bem? Então foi você, hein? É. Acho que fui eu. Está sozinho? Sem o seu cachorro? É. Sozinho. Sabe, eu tive um gatinho uma vez. E quando ele ficava sozinho, ele fazia assim. Miau! Eu já imaginava. Que atrevimento, seu malandro. Tentando bater numa pobre mulher. Beleza, tome isso, seu bandido. Sozinho. Me desculpe. Com licença. Vocês não serão mais incomodadas. Enganamos ele. Eu vou fazer picadinho de vocês, seu bistro. Eu vou fazer picadinho de vocês, seu bistro. Bistro. Estro. 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 Olha, querido Nico. Ei, você aí. Não viu um baixinho e um vira-lata passarem por aqui? Sim, eles foram. Eles foram por ali. Obrigado, condutor. Condutor? Uma vez aí, se soubeu. Ei, porra, porra isso, Clito. Ora, seu único Socorro Desculpa, senhora Eu peço... Tome isso, e isso, e mais isso Eu vou chamar o condutor Condutor Opa, eu peço desculpas, chefe Você Pluto É a sua vez, amigo Aguenta firme, Pluto Eu salvo você E não voltei mais Puxa, Pluto Será que falta muito para o pulmão? Pulmão na altitude, um metro e noventa Viva, chegamos Tchau 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 Tchau